Você sente dificuldade na hora de mudar seus hábitos, sua rotina? Então preste atenção porque hoje eu vou te mostrar uma estratégia prática pra evitar que você fale novamente na hora de criar novos hábitos. Então vamos começar com sinceridade. Provavelmente você está assistindo esse vídeo porque você já tentou mudar e mesmo assim você fracassou. Então talvez você tenha o hábito de procrastinar, de beber demais, de não fazer exercícios, de comer muitas besteiras, de passar horas no Instagram, de sentir muita ansiedade. Sei lá, tem tanto hábito ruim por aí. Então você sabe que você precisa parar, que você precisa mudar. Mas toda vez que você tenta e se esforça pra isso, você acaba fracassando e voltando para os antigos hábitos. Então se isso já aconteceu com você antes, gruda seus olhos na tela porque o que eu irei revelar agora pra você é um dos métodos mais simples e eficientes de resolver isso de uma vez por todas. Então o hack é o seguinte. Crie um plano de defesa. Como assim plano de defesa, Marcelo? Olha só. Imagina o seguinte. Vamos considerar que você vai fracassar de qualquer jeito. Sério. Você vai fracassar. Você já fracassou antes. Então aceita que dói menos. A probabilidade de você falhar é extremamente alta. Por isso, você precisa antecipar a sua falha. Então isso é um pensamento estratégico. Escuta só. Você vai fazer o seguinte. Se você tem um vício, por exemplo, de beber demais. Você cria a meta de ser mais saudável. Então a sua meta precisa ser positiva. Você tem que substituir o que você quer. Eliminar por algo melhor. Então a sua meta não pode ser parar de beber. Porque isso é uma negação. E o subconsciente não processa o não de forma apropriada. Então ao invés disso, faça algo como A minha meta é beber só água e suco. Independente do evento. Algo simples e positivo. Então pronto. Agora que você tem uma meta clara, você vai tentar cumpri-la dando o seu máximo. Mas aqui entra o X da questão. Porque se você fracassar e acaba bebendo, tudo bem. No outro dia, você escreve no seu plano de defesa. Eu falhei por causa disso. Eu falhei porque fui em tal lugar. Ou eu falhei porque tal pessoa... Eu saí com tal pessoa e acabou me induzindo. Enfim, anota o motivo da sua falha. E escreva o que você vai fazer na próxima vez que você se encontrar em uma situação semelhante. Por exemplo, na próxima vez eu vou passar por outra rua. Ou na próxima vez eu vou dispensar aquele brother da cachaça. Sacou? Quando você antecipa o seu erro e cria um plano de defesa, o seu cérebro agora tem clareza. E já sabe exatamente o que deve fazer quando a situação vier a se repetir. E isso evita que você fracasse novamente nas mesmas situações. Então você para de cometer o mesmo erro várias e várias vezes. Então vamos ver se você entendeu mesmo? Escreve aí nos comentários qual é o hábito ruim que você quer eliminar da sua vida. E qual o seu plano de defesa para evitar alguma situação comum que te leva a repetir esse hábito. Então faz isso. Escreve aí nos comentários. Compartilhe suas frustrações. E também suas novas estratégias de defesa. Lembrando que juntos nós somos mais fortes. Ah, e antes que eu me esqueça. Se você ainda não conhece nossa nova plataforma de criação de hábitos. Que é o Cerebro Fit. Então não perca tempo. Se inscreva agora. Tem vários treinamentos gratuitos. E o link está logo abaixo do vídeo na descrição. Um forte abraço. E já aproveita para se inscrever no canal se você ainda não fez. Ativa o sininho para receber as notificações. E chumbe o dedo no like se você curtiu esse vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho